Música Vice-Primeiro-Ministro Nain Rua, se acompanha a Ministra Saúde, Elia Amaral, vai ir à audiência pública e ao Parlamento Nacional. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenas, informa assunto, né? A jornalista, Sira, já foi na reunião líder bancada e a quinta-feira, loram senulores, em todo o Fulanzunho, Tinange, e ao Parlamento Nacional. Nenhato informação, né? Tamba a Ministra Saúde, semai, e ao Parlamento Nacional, que explica o problema de Saúde, nem se preocupação e o público, e a facilidade de Saúde, Sira, inclui o Hospital Nacional Guido Valadares. O Parlamento Nacional tem que enviar a carta para o Primeiro-Ministro Cairá Lassana no Guzmão, onde Samac Bela autoriza a Ministra Saúde. Nibese acompanha o Vice-Primeiro-Ministro Nain Rua. Nenhato explica, Sira, Rússio, Panabá, o Ministro da Saúde, também explica, como é, questão de saúde, nem se tem, tem preocupação, senhores deputados, Sernian, sociedade civil, não é, presidente da República, nem a preocupação, nem se acompanha, e o Nenhato explica, seus distintos deputados, líderes bancários, governo pronto, Nafat, em Atomai, explica, quando vai a questão, atendimento, saúde, e tem Rai, tem a território do Arantoma, e se vê, é o que a filha fala, convite, vai ser o Primeiro-Ministro, e o Sr. Primeiro-Ministro, que ele é despacho, a Sra. Ministra da Saúde, e o Rai, nós só explica, que a gente vai vir, a convite do nosso Parlamento, para o nosso Primeiro-Ministro, atoriza a Sra. Ministra da Saúde, e a Sra. Ministra da Saúde, vai vir, a convite, a tomar a carta, para o despacho do Primeiro-Ministro, e a Sra. Ministra da Saúde, acompanhado do Vice-Primeiro-Ministro, na Irua, tanto Vice-Primeiro-Ministro, de Assuntos Econômicos, Vice-Primeiro-Ministro, de Assuntos Sociais, tanto, se carrega, a bomba a Irua, deputado, será o Parlamento Nacional, nunca falei convite a tomar, e, então, autorizações do Primeiro-Ministro, mas que o Vice-Primeiro-Ministro na Irua, se acompanha, Ministra da Saúde, e a Parlamento Nacional. Secretária-Mesa, Parlamento Nacional, Virzíniana Belo Ratután, Parlamento Nacional, se hala o carta-pedido, fom, para o Sefe Governo, Sanana Guzmão, mas, cabe a cada bancada, também, a bancada, a Fratilin, se hala o que se hala o Ministério Público, inclui a bancada, a PLP, a que declara, enquereito parlamentar. O pedido, a nova carta, para depois, a nova carta, para o Ministro, se precisa na parte, para o Ministro de Saúde, para o Ministro de Saúde, o Ministro de Saúde, vindo a favor, medicamentos, depois, o cara-pedido, não declara, a pará, o inquérito para o ajudar, então, o movimento global, a pará, se hala o texto, se hala o mecanismo, no se hala, também, também, se hala o ministro, se hala o cárcel, mas, como, se hala o ministro de Saúde, ou, se hala o audiencia pública, e o Parlamento Nacional, se hala o ministro de Saúde, também, e o autorização, o se hala o governo. Reportagem Melda Fatima, Televisão, Timorpos. Jânel informesão, em uma foto, atua ten informesão atual, dia, dia, lhe, 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 Obrigado.